Galera, eu tô trazendo mais um review de duas marcas diferentes. Hoje eu tô trazendo pra vocês o Clipet mais Nike React Presto. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rodrigo. Seja bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô trazendo mais um vídeozão top pra vocês. Dois tênis aí na faixa até de R$500. Esse Nike React Presto é um lançamento 2019. Essa cor aqui foi lançada agora no mês de maio. Um tênis muito show de bola. Tenho certeza que vocês vão curtir demais. Esses dois tênis, galera, tá na faixa aí até R$500. O Clipet tá na faixa aí dos R$450, R$449,90. Já esse Nike React Presto tá na faixa aí dos R$499,90. Dois tênis aí muito confortáveis. Na minha opinião, eu curti demais. Mas eu tenho certeza que vocês vão curtir. Galera, esses dois tênis tem mais cores aí diferentes desse mesmo modelo. Acho que o Clipet tem quatro cores diferentes. O Nike React Presto tem mais outras cores também, não sei o número exato, certo? Porém, são dois tênis muito bonitos. Antes da gente começar esse review, já convido você que chegou novo no canal pra se inscrever, deixar seu like nesse vídeo. Tenho certeza que vocês vão curtir demais o conteúdo do canal. Quem aí já é inscrito, eu conto com vocês, galera. Compartilha aí com um amigo, nas suas redes sociais aí. Conto muito com vocês. Vocês são as únicas pessoas que podem me ajudar no crescimento do canal. Não adianta nada ter o conteúdo, mas não ter vocês aí pra assistir, pra compartilhar, deixar o like. Sou muito agradecido mesmo a vocês. Vocês podem estar vendo. O canal a cada dia cresce um pouco mais. Graças a Deus e a vocês. Peço pra vocês também seguir o Instagram. Lá eu aviso lançamentos, promoções. E sempre quando eu lanço o vídeo aqui, eu também aviso por lá, certo? Agora vamos partir pra esse review. Ficou muito top. Assista até o final e aí vocês vão deixar qual vocês gostaram mais, certo? Então é isso, galera. É nóis. Então vamos lá, galera. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês o Nike Presto React. É o cabidal aí do Nike Presto com o sistema de amortecimento aí do React. Olha o cabidal desse tênis, galera. Todo furadinho, tá vendo? Muito show de bola. Parece uma redinha. Aqui vem o logo da Nike, o emborrachado, certo? Olha na lateral, uma espécie de borracha. Nesse tom aqui de branco. O logo da Nike também emborrachado, ó. Laranja, certo? Tênis muito bonito. Eu curti bastante mesmo, galera. Ó, aqui vem uma espécie também de couro. Parece um couro camorça. Ó. Aqui no puxador é refletível. Também translúcido. Ó, aqui na borracha também vem em Presto. Ó, não sei se vocês estão vendo. Escrito aqui, ó. Em Presto, certo? Tênis muito bonito. Bem trabalhado também, ó. Os passadores ainda estão de laranja. Também diferente, né? Deixa eu virar aqui. Ó, o tênis bem costurado. Olha esse cadarço. Muito grosso, galera. Todo branco, os detalhes aí em verde. Bem resistente também. Desculpa aí, ó. O ponto aqui nesse tom de verde-limão. Olha aqui o diferencial também aqui na língua. O passador de cadarço. Tá vendo, ó? Diferente, né? Mesmo o tom ali do azul ali da parte de trás. Nossa, e o tênis ficou muito show de bola. De verdade, galera. Fora o conforto, né? Ó, calça que nem uma meia, tá vendo? Tênis bem trabalhado na costura. A língua é solta, certo? Opa, desculpa, galera. Deixa eu virar aqui. Ó, a etiqueta é grudada na palmilha. Tá vendo, ó? Ó, aqui vem na palmilha é laranja. Vem com isso num ITzinho, num sapinho ali. Não sei exatamente o que que é. Mas ficou muito show de bola esse modelo. Eu curti demais mesmo. Quanto... É... 499,90, galera. Esse modelo. E tem outras cores também. Ó, sistema de amortecimento React. Em três cores, hein? No tom de laranja, verde. O azul e o branco são quatro cores diferentes. O tênis é muito confortável. Você aperta assim que você vê o... O amortecimento do tênis, galera. Ó, dá um ligue, ó. Bem molinho. Muito show de bola. Questão de conforto. Nota mil. Já vou tá mostrando pra vocês aí o Ocleypete. Show de bola também. Ó. Não se esqueça aí de deixar seu like. Compartilhar esse vídeo, certo? Dá essa força aí pra mim. Conto muito com a ajuda de vocês, galera. De verdade mesmo. Olha que top. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então é isso. Agora vamos partir pra gente ver o Ocleypete. No final vocês vão deixar qual é o mais top. Então vamos lá, galera. Agora eu vou mostrar aqui pra vocês o Ocleypete. Começar falando do Cabedal desse tênis. Essa malha aqui mescla, certo? E algumas partes em couro. Ó. Material bem resistente. Essa parte aqui é couro. Essa parte aqui também é malha, ó. O mescla também. Ó. O detalhe aqui todo furadinho, certo? Bem legal. Deixa eu virar aqui pra mostrar pra vocês. O cadarço, galera, é quadrado. Bem resistente também. Azul marinho com os detalhes aí em chumbo. Aqui no puxador aqui, ó. É couro. Ó. O logo da Ocleypete. Travadinho aqui. Etiqueta não é na língua. Também é grudada na palmilha. Como vocês podem estar vendo, ó. Igual o Nike Press React, ó. Aqui vem a caveirinha da Ocleypete. Etiquetinha aqui na parte de trás, certo? Tênis muito show de bola. Na faixa aí, galera, até R$350,00 vocês encontram esse modelo aqui, certo? Ó, o solado bem resistente também. Emborrachado, antiderrapante, ó. Bem detalhado também. Tem o detalhe de uma estrelinha. Parece. Ó, show, né? Eu curti demais esse modelo também. Muito confortável. Aqui vem um detalhinho emborrachado. Ó, mescla, certo? Esse material aqui também é bem resistente, galera. E é muito confortável mesmo. No pé, esse tênis aqui parece que você tá sem nada. Aqui o puxador aqui é em couro. Galera, eu conto com vocês aí pra deixar nos comentários qual vocês curtiram mais, certo? Ó, entre solo e emborrachada. Muito show. Certo? Então, compartilha esse vídeo. Não se esqueça de deixar o like. É muito importante pra mim. Deixe nos comentários o próximo tênis que vocês querem pro canal, certo? Então, é isso, galera. Um grande abraço a todos. Fica com Deus aí. E é nóis, galera. E é nóis, galera.